Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisane e hoje eu estou aqui para darmos sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Pessoal, nós estamos na décima semana das sugestões das nossas atividades e no nosso quadro semanal nós temos algumas atividades para serem desenvolvidas. Lembrando que todas as atividades têm adaptações para as crianças com deficiências e essa semana eu vou auxiliar vocês em língua portuguesa e em matemática. Em língua portuguesa, nós vamos realizar a leitura, a interpretação e a compreensão de um texto. Na atividade 1, nós vamos realizar a leitura do texto. Inverno, rima com gripe? Então, ao realizar a leitura desse texto, procure compreender qual que é a informação que o texto está passando para você, identifique as informações principais do texto e as curiosidades, tudo bem? Agora vamos à leitura do texto. Inverno, rima com gripe? Arrepios, nariz escorrendo, tosse, febre e dores pelo corpo. Alerta geral, a gripe pegou você. Cerca de 600 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofrem no inverno com as chamadas doenças respiratórias, principalmente gripes e resfriados. No Brasil, o número de casos chegam a 18 milhões de pessoas. A pergunta aqui não quer calar. Por que a maioria das pessoas pega gripe, principalmente no inverno? Durante o outono e inverno, a umidade relativa do ar diminui. Quando o número fica inferior a 40%, o que significa o mínimo aceitável para o corpo humano, o que provoca o ressecamento das mucosas das vias aéreas. Além disso, lugares fechados e com grande concentração de pessoas são ambientes ideais para o vírus circular. Basta espirro ou uma conversa mais próxima para o vírus pegar a gente. Outro fator que contribui para o aparecimento da gripe e de outras doenças respiratórias é o frio, que baixa a resistência de nossas mucosas superiores, nariz e garganta, principalmente. Agora nós vamos para a nossa segunda atividade, onde tem algumas perguntas relacionadas ao texto para a gente responder. Então, na nossa primeira pergunta nós temos Quais sintomas indicam que a gripe pegou você? Então, vocês vão lá no texto e conforme a compreensão do texto, vocês irão responder. Na segunda, nós temos Por que a maioria das pessoas pega gripe, principalmente no inverno? Então, vocês vão responder conforme o texto. Na sequência, nós temos Dê sua opinião Que atitudes saudáveis devemos ter para não ficar gripados? Então, aqui, vocês vão responder conforme o entendimento de vocês e conforme o conhecimento que vocês já têm sobre o assunto. Na sequência, vocês irão realizar uma pesquisa, onde vocês vão fazer uma pesquisa sobre qual é a diferença entre gripe e resfriado. Então, ao realizar a pesquisa de vocês, procure fontes confiáveis. Tudo bem? Logo após, nós vamos fazer Nós vamos ver o vocabulário do texto. Só que aqui, vocês vão fazer de acordo com o sentido do texto. Então, de acordo com o sentido do texto, o que quer dizer? Doença respiratória, umidade relativa do ar, ressecamento das mucosas. Então, de acordo com o texto, vocês irão responder. Não esqueçam de fazer o registro no caderno de vocês e colocar a data que vocês estão realizando. Agora, nós vamos para a matemática. Em matemática, nós vamos ver as diferentes representações de porcentagem. Nós utilizamos muito a porcentagem no nosso cotidiano. Então, eu trouxe aqui 25%. Nós sabemos que é a porcentagem porque tem um símbolo aqui que indica a porcentagem. Qual outra maneira que nós temos para representar esses 25%? Nós podemos representar em fração. Então, nós temos a representação 25 dentro de 100. Ou também nós podemos dizer 25, nós temos o tracinho aqui que significa divisão, 25 dividido por 100. Então, se nós formos observar baseado no que nós já aprendemos em fração, nós temos 25 centésimos. Então, nós temos aqui uma fração decimal. Lembrando que a fração decimal, nós temos o denominador que são potências de 10. 10, 100, 1000. Então, se a gente tem uma fração decimal, nós podemos transformar esse número em um número decimal. Como que nós vamos fazer? Então, vocês vão pegar o numerador e acrescentar casas decimais pelo tanto de zero que nós temos no nosso denominador. Agora, a gente vai visualizar para a gente compreender melhor. Então, nós vamos pegar o numerador e vamos acrescentar as casas decimais conforme os zeros do nosso denominador. Então, nós temos dois zeros. Então, uma casa, duas casas. Lembrando que o número decimal é depois da vírgula. Então, a gente vai colocar uma vírgula e como aqui não tem nada, nós vamos colocar um zero. E nós temos 25 centésimos. Então, observe, duas casas decimais, dois zeros. Agora, a gente vai para a nossa atividade. Na atividade, nós vamos completar a tabela com o que falta. Então, nós temos a representação da porcentagem, da fracionária e dos números decimais. Então, na nossa primeira linha, a gente já tem um exemplo para a gente. Então, a gente tem a representação da porcentagem, nós temos 4%. A representação fracionada, a gente tem 4 dentro de 100. E na representação decimal, nós temos 4 centésimos. Agora, vamos fazer juntos? Nós temos a representação aqui em porcentagem, nós temos 36%. Nós sabemos que é a porcentagem por causa do símbolo. E agora, a gente vai representar em fração. Então, nós temos 36 dentro de 100. Ou 36 dividido por 100. E agora, nós vamos representar em número decimal. Então, nós vamos pegar o nosso numerador, que é o 36. Vamos contar os zeros do nosso denominador. Contar as casas decimais, ou uma, duas. Colocamos a vírgula. Como aqui não tem nada, nós acrescentamos o zero. E nós temos 36 centésimos. Agora, vocês em casa vão preencher o que falta da nossa tabela. E com base nessas informações, vocês conseguem realizar as atividades de matemática dessa semana. E é isso, pessoal. Registrem no caderno de vocês as atividades. E não esqueçam de colocar a data que vocês estão realizando. E essas foram as atividades da semana do lição de casa. Fiquem em casa, lavem bem as mãos. Compartilhe o link para que mais pessoas tenham acesso. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.